Olá, meu nome é Guilherme Schmidt, eu sou cirurgião plástico e é um prazer imenso estar com você aqui novamente. O assunto de hoje é um pouco polêmico. Qual é o valor de uma cirurgia plástica? Como é que a gente chega num determinado valor? Isso é importante, primeira coisa. Eu não trabalho com preço de cirurgia, eu trabalho com valor. Eu acho que o meu paciente tem que ser valorizado. Eu busco prover uma experiência única a cada meu paciente. E o valor final do paciente é gerado após a consulta médica, onde é analisado o caso do paciente, a dificuldade que eu vou ter, o risco de complicações. Tudo isso pesa no meu valor final em relação àquele procedimento. E muitas vezes as minhas secretárias recebem, eu eventualmente ali pelo Instagram, uma pessoa ou outra me mandam. Doutor, é muito caro, custa muito essa cirurgia. Só que o paciente não vê o outro lado, que é os anos de estudo que um cirurgião plástico se empenha. No meu caso foram 13 anos, 11 anos de formação em cirurgia plástica, depois mais 2 anos de cirurgia plástica. Viagens quase anuais pra fora do Brasil ou ainda dentro do Brasil pra visitar colegas. O empenho em compra de tecnologias, hoje basicamente eu tenho quase tudo de melhor em relação à lipoaspiração. Isso tem um custo relativamente muito alto, mas eu busco sim prover pro meu paciente o melhor. O custo das clínicas, hoje são duas e estamos construindo uma sede grande em Gaspar que vai conseguir me dar a possibilidade de prover uma experiência melhor a você, meu paciente. E por último, como eu gosto de comparar, claro, não dá pra gente trazer o pé da letra, é comparar a cirurgia plástica com o carro. O carro você comprou, você bateu, você arranhou, você não gostou. Você vende, você passa pra frente. Se tiver condições, você compra outro, dá ele de entrada. Uma cirurgia plástica não, ela é única. O que vai ser feito no seu corpo não tem mais volta. Então você procurar um bom profissional, um profissional capacitado, um profissional que se especializa, que tá atualizado, que faz uso das tecnologias mais modernas, vai te trazer uma chance de um resultado mais favorável. E com isso, diminui o risco de você sofrer um pesadelo num pós-cirúgio. Então, todo custo tá relacionado a isso. A todo esse processo que envolve realizar a sua cirurgia. De acompanhamento pré, de acompanhamento pós, isso é importante e faz parte desse cálculo. Espero que tenha resolvido pra vocês. A gente recebe também, ah, qual que é o valor dessa cirurgia? A gente não tem um valor único, só vai ser gerado após a sua consulta. Mas se, caso você ficou com alguma dúvida ainda relacionada a esse assunto polêmico, manda pra mim que eu vou ter um prazer imenso em responder pra vocês. Um bom restinho de semana, pessoal. Nos vemos na quarta que vem. Um bom restinho de semana, pessoal.